Música Seja bem-vindo ao canal do Washington Lisboa Não se esqueça de curtir nosso vídeo Luto no SBT Morre eterno jurado no ídolos E motivo gera perplexidade Morre Carlos Eduardo Miranda Morre Carlos Eduardo Miranda Produtor musical que lançou Skank Raimundos na música Ele ajudou a revelar Skank, o Rapa, Raimundos e Gabi Amarantos Na TV, foi jurado em ídolos Produtor musical gaúcho Carlos Eduardo Miranda De 56 anos, morreu nesta quinta-feira, 22, em São Paulo Ele sofreu um mal súbito em sua casa, informou Bom Dia São Paulo Miranda foi jurado no reality musical Ídolos em 2006 e 2007 Também foi jurado dos programas Astros e Qual é seu talento, do SBT Na música, ajudou a revelar Skank, o Rapa, Raimundos e Gabi Amarantos Foi ele quem chamou a atenção da imprensa do Eixo Rio SP sobre um quarteto que vinha de Minas Gerais Vá em paz, amigo Postou o perfil oficial da banda Skank no Facebook O Rapa também homenageou o produtor em sua página no Facebook Vá em paz, irmão, força pra sua família e fique com a certeza de que você não veio a este a passeio Sua obra por aqui é eterna Carlos Eduardo Miranda também participou da equipe da revista BIS Muito obrigado por nos assistir Mais informações temos aqui embaixo na descrição Aqui embaixo eu espero vocês no próximo vídeo Se inscreva e ative as notificações Um grande beijo e um forte abraço Tchau tchau Fui Tchau